Seu gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de 4 na minha cama Gritando bota, pedindo soca PJ, Cristiano Alves Sucesso! É balixoca, é balixoca na minha piroca Na minha piroca, na minha piroca Gostoso é você de 4 na minha cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na tua xochota É balixoca, é balixoca na minha piroca É balixoca, é balixoca na minha piroca Gostoso é você de 4 na minha cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na tua xochota Gostoso é você de 4 na minha cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na tua xochota Gostoso é você de 4 na minha cama Gritando bota, pedindo soca PJ, Cristiano Alves Sucesso! É balixoca, é balixoca na minha piroca Gostoso é você de 4 na minha cama Gostoso é você de 4 na minha cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na tua xochota É balixoca, é balixoca na minha piroca Gostoso é você de 4 na minha cama Gritando bada, pedindo sorte, botando foi O pai da história sou eu de quatro, na rua Gritando bada, pedindo sorte, botando foi Ritmo dos Mega, inscreva-se e deixe o like